E aí pessoal, fazendo o cabeamento de saída do amplificador, já liguei os PICOM, os dois, parte de energia também, os cabos que vão ser ligados na placa de proteção e a nossa fonte de alimentação, botei aqui esse dissipador para facilitar a refrigeração, já que tem uma abertura aqui, e isso aí vai melhorar bastante a refrigeração da ponte de rectificador, dissipador é um L, uma cantoneira, né, de alumínio puro, espessura de 5mm, nosso transformador também já está ligado, depois que estiver tudo pronto, a gente faz os testes e faz os ajustes e faz a pintura do gabinete, pois é pessoal, tá vendo? Trabalheira danada para depois desmontar tudo e fazer a pintura do gabinete, mas é isso aí, trabalho é trabalho, emissão cumprida, tem que ser executada em tudo, né? Vamos lá, segundo passo agora é colocar o cabeamento de entrada de áudio, ativar a placa, essa placa daqui tem ligado, entrada de sinal, 0db e clip, já está tudo ok aqui rodando, e é isso aí pessoal, vamos trabalhando aqui, aí pessoal, já botei o cabo de alimentação e de sinal de saída para a placa de VU, os controles de volume também já estão instalados, estou fazendo a montagem aqui da placa de proteção, ligando os cabos para fazer o primeiro teste do amplificador, depois vou fazer a ligação dos cabos de alimentação dos amplificadores, canal direito e esquerdo, aqui já está preso o sensor de temperatura, aqui a saída do canal direito e aqui canal esquerdo, a placa de proteção, os ventiladores também já estão ligados, e agora só falta terminar a montagem para fazer os testes, tá gente? Lembrando que isso aqui não é o final da montagem, que somente é a verificação dos cabos como estão ligados e vou fazer os testes aqui, depois eu tenho que fazer a montagem da placa ali do balanceamento, da entrada balanceada e fazer o acoplamento aqui nas saídas de áudio, saída não, na entrada de áudio, então entrada simples, vai ter IP10 aqui, justamente que eu vou botar no lugar para verificar se o IP10 fica ok e ligar ali as entradas balanceadas, então ainda tem muita coisa a fazer com calma para poder não ter problemas e nenhuma surpresa a mais além dos capacitores, né gente? Então vamos lá! Pronto pessoal, finalizado aqui essa etapa da revitalização da MK3600, ainda falta fazer algumas ajustagens, estou só fazendo um teste de adaptação das placas, né? Por isso não vai ficar nenhuma ponta solta, já coloquei os bornes, esses bornes são todos novos, eu ia botar um P10 aqui, mas vai ficar muito próximo do dissipador, então eu vou colocar o RCA, dois RCA, mas eu tenho em compensação as entradas balanceadas, que vão ficar funcionando também, a placa vai ficar ali embaixo, tem aquele furo que vocês estão vendo ali, ali vai ficar uma chave para que você acione o bridge e desabilite, a placa vai ficar conectada nesses dois terminais aí nesses conectores, XLR, boa qualidade gente, os conectores já estão pontos, os picôms já estão funcionando, é, nos picôms desse você pode ligar, canal direito e esquerdo, canal direito e esquerdo você escolhe ou então quando você botar bridge, você utiliza somente um cabo, você escolhe qual que você quer e bota para funcionar. A fonte de alimentação vai ficar com esses dois capacitores, 22 mil por 100 volts, vou só guardar a placa que eu mandei fazer lá na China, na JLCPCB, chegar para fazer a montagem, a placa preta, cor preta, vou refazer essa parte daqui da solda, fazer toda a montagem novamente, é aqui simplesmente para fazer teste gente, já está funcionando tudo aqui ó, painel, só está ouvindo, eles habilitam ali ó, somzinho aqui, baixacado de direitos autorais, já está funcionando, eu já estava ouvindo alguma música anteriormente, o transformador ficou super legal, a nossa placa de proteção tá ali, então aciona aqui ó, tem um relé ali de soft start, ele habilita e depois a gente liga aqui ó, a nossa composição né, então soft start funcionando, a ventoinha também já está funcionando, refrigerado, vou só arrematar, depois desmontar tudo novamente, fazer uma pintura no gabinete e colocá-la à venda lá na nossa loja, eu acredito lá porque o mês de 10 de junho, já está disponível lá na nossa loja, eu ainda não tenho o preço dela tá gente, ainda vou fazer as contas do tempo gasto nela, material que utilizei, eu fiz essa potência gente, aqui é como se fosse para mim tá, então eu fiz sempre com a melhor qualidade possível, eu espero que vocês tenham apreciado aqui essa revitalização, embora não tenha terminado, ainda vou mostrar para vocês a finalização da montagem com a placa balanceada ali, ativa, tanto é que eu fiz essa fonte justamente pensando nessa placa, eu estou refazendo a placa para ficar bem customizado ali, presa no chassi né, do amplificador, e com isso a gente revitaliza mais um equipamento, gente a gente aprende bastante com esse tipo de atividade, então desde quando possível vocês começarem a fazer, vale a pena até para si mesmo fazer essa revitalização, embora requer um pouco de habilidade né, não só na parte de eletrônica, na parte de pintura, de mecânica, para entender aí como melhor localizar as placas, o dissipador gente ficou joiado, ficou muito bom, eu gostei muito dessa montagem, porque ela ficou compacta e fácil de ser feita a manutenção, porque aqui eu consigo fazer fazer a retirada desse bloco inteiro, e fazer também a parte de infraestrutura do gabinete, ou seja, eu removi essa placa aqui, esse bloco, eu praticamente estou com toda uma potência livre para trabalhar, e foi assim que eu fiz, vocês viram aí, os momentos iniciais, como foi feito, inclusive a montagem do painel traseiro, que também é um fator que tem que levar em consideração o espaço que você tem, aproveitando já a estrutura do amplificador, eu gostei muito do sensor de temperatura, porque se você estiver operando ela com uma baixa potência, os ventiladores não vão ser acionados, e você vai ter aí um nível de ruído zero né, então como é uma potência, precisa de refrigeração, se você estiver dando pau na máquina, numa festa, em um evento, você vai utilizar ela com um evento ligado, e o volume lá em cima ninguém vai perceber, agora pode ter certeza gente, a qualidade é impressionante desses amplificadores viu, os MK4 V12 deu outra característica aí no som, e eu estou fazendo também outros amplificadores aqui com MK4 V12, que eu vou mostrar para vocês, e vai ter uma surpresa também para vocês aí, acho que vai ser no final do mês de julho, porque eu já mandei fazer alguns gabinetes, e já estou fazendo algumas montagens do Axe 200, aqueles gabinetes que vocês viram aí no último vídeo, aquele gabinete todo em alumínio, só que ele vai ser preto, todo anodizado já, todo furado industrialmente, com os dizeres no painel feito a laser né, vai ficar show de bola o amplificador, então eu vou passar para vocês aí, de que forma vai ficar em outros vidros, então gente eu fiquei feliz com esse amplificador, com o resultado, eu não esperava que ia ter essa qualidade de áudio toda, é um amplificador compacto de certa forma, o transformador ele se adaptou bem, eu acho que isso é importante, porque se fosse um toroidal talvez não ficasse tão, tão bem como ficou o núcleo aí tá, e é um toreba de um transformador parrudo tá gente, então aqui eu tenho certeza que vai ter uma vida longa, para esse amplificador e eu ficar muito feliz aí quem arremata ele, e vai ter um som agradabilíssimo tá gente, vocês aí podem observar o cuidado que eu tive com esse amplificador no mínimo detalhe, ainda não terminei, mas praticamente 90% pronto, é a parte de placa aí do pré-balanceado, eu agradeço ao Edson, por ter me enviado, a placa realmente veio acalhar nessa montagem e daqui para frente eu vou pensar em adicionar sempre as entradas balanceadas né, é outro detalhe também gente, que é importante vocês saberem, a entrada balanceada, ela serve para quando você opera uma distância de cabo muito longo, então você tem no balanceamento um efeito de cancelamento de ruído, e com isso você tem uma estabilidade da sua montagem do seu som, e com isso favorece, mas se você tiver uma montagem próxima, um cabo ligado aqui no máximo 5 metros, e se eu estou botando uma distância já tá bem longa, pode utilizar essas entradas RCA, que dão conta, os MK4 V12 ele tem uma boa rejeição, ele tem aqui esses capacitores né, que eu já expliquei, que serve para fornecer energia quando tem aquele grave e pesado, embora nós temos ali o tanque de guerra ali, os dois capacitores enormes, que funciona excepcionalmente bem, mas pense no amplificador que ficou bem ajustado, e olha que eu tomei nó dos capacitores viu, botei aquelas porcaria da China, me arrependi, se bem que a maioria tudo é fabricado na China mesmo, mas tem material de boa qualidade sim, a gente que vai na guludice né, querendo economizar e acaba quebrando a cara, mas é isso aí pessoal, tá aí ó, vintoinha zerada, tudo zerado, ainda vou prender esse cabo aqui e deixar arrumado quando ficar finalizado, vou fazer um teste agora, deixar ele funcionando um dia completamente, para medir as temperaturas, vou botar a tampa é claro, e vou analisar o amplificador depois, em 24 horas ele ligado tá certo, então vai ser agora ligado e funcionando, tem esse detalhe também, transformador não esquenta, tá com bem folga aí, o amplificador da gente tem 450V RMS, em carga de 4 ohms, e se você for ligar em bridge, você liga aqui ó, nessas duas saídas, ou usa qualquer um espicom desse aqui, que os espicom ele tem 4 contatos, tá gente, então esses 4 contatos vão servir para fazer a parte de comutação, tanto do bridge, como a parte do som estéreo, agora tem que preparar o cabo né, eu vou, quem com arrematar eu vou mandar o manual dele, inclusive gente, estou devendo um manual do pessoal que comprou o AX200 no gabinete que eu fiz, eu estou finalizando, estou com muito trabalho aqui, graças a Deus né, a gente não pode reclamar, mas força a gente a ter mais princípio do que nunca, tem que ter cuidado, porque a gente não faz nada aqui aleatório, faz sempre trazendo o melhor e dando garantia, eu não deixo ponta solta, eu não gosto, eu estou fazendo conforme eu já disse o amplificador para mim, como estivermos fazendo para mim, vou botar para vender, porque eu já tenho tantos amplificadores aqui gente, mas o gostoso é fazer a montagem, pode ter certeza que quem levar essa máquina aqui vai ter um som espetacular, tá isso aí pessoal, vamos aí botar para ver se está tocando a musiquinha, eu nem vou botar, essa da direita as autorais eu não gosto nem de usar para não melar o vídeo né, então o YouTube está criando um problema, eu estou fazendo gente, estou lançando um canal também, uma nova plataforma está em teste ainda, assim que estiver tudo ok eu divulgo para vocês, que é do Rumble, o Rumble tem mais liberdade para você fazer seus vídeos, eles não ficam encucando muito com as músicas, como o nosso YouTube, o YouTube é um empurgante, depois que você lança o vídeo, não dá direitos autorais, depois de um tempo começa a dar direitos autorais, eles já fazem já para reduzir o ganho que você tem né, o pessoal já é meio miserável mesmo e aí começa a fazer vídeos aí com restrição, restringir os vídeos que já foram feitos, mas é isso aí pessoal, o gostoso é esse aqui tá, o resto é tranquilo, é tira de letra, ficou show de bola, próximo vídeo aí eu creio que eu já mostrei ele funcionando né, para não ficar muito assunto aqui para esse amplificador, embora ele mereça, e tá aí gente, show de bola, vai ser o PWT, o nome do amplificador PWT 900 MK 4900, que na verdade vai ser MK 4900, que na verdade vai ser MK 4900, é isso aí pessoal, quem tiver uma sugestão de nome também, quiser dar, não tem problema nenhum, até quem arrematar quiser dar um nome também, não tem problema nenhum, o importante é o recheio que tá aí ó, o recheio do nosso amplificador com duas máquinas quentíssimas, PWT MK4 V12, batendo seguro gente, esse bicho aqui joga duro, bota um somzinho agora no final do vídeo para que vocês percebam aí a qualidade do som, aí pessoal, conforme prometido, um somzinho de leve aí, e aí 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 eu posso aumentar muito demais por causa do horário Mas o som ficou gente, é espetacular e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.